Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Rob, eu sou o embaixador oficial Canva no Brasil e nesse vídeo aqui eu vou te ensinar como fazer texto curvado com um só clique e vou mostrar para vocês como é que eu criei esses dois logos aqui que são logos muito legais na minha opinião, é claro e eu espero que vocês gostem, que vocês estejam mais animados do que eu para esse vídeo esse é um vídeo muito, muito especial, então fica comigo até o final para você saber tudo, tá? Mas antes de mais nada, como sempre, eu vou te pedir para se inscrever aí no canal se você já não é inscrito, aperta o botãozinho vermelho para se inscrever deixa o seu like se você gostar do vídeo, muitas pessoas assistem os vídeos e não deixam o like não se inscreve, isso é muito bacana para a plataforma mostrar mais vídeos para você e ajudar o canal a crescer também além de tudo isso, eu quero dizer que tem um link aqui embaixo para você obter 45 dias da versão Pro do Canva, que é a versão que eu utilizo e também o link do nosso grupo do Facebook, são mais de 6.100 pessoas lá nós só falamos sobre Canva, sobre design, enfim, está crescendo cada vez mais e o grupo é muito animado, quero até mandar um abraço para todos os membros do grupo e também mandar um abraço especial para todos os nossos alunos, os novos alunos Unicanva muito obrigado aí por acreditar nesse projeto, para quem não sabe a Unicanva é uma escola de design só tem um preço, não existe mensalidade, você vai pagar, vai acessar e vai ter acesso a todos os cursos Canva é fantástico, lá você vai aprender desde o básico avançado, a criação de produtos a criação de material, como eu ganho dinheiro com Canva, enfim, é super completo está com 65% de desconto agora nesse mês de novembro por causa da Black Friday então vai lá, aproveita, vou deixar o link aqui embaixo também para você dar uma olhadinha mas vamos lá, vamos direto aqui para o nosso vídeo esse é um vídeo muito especial, acho que já tem muito tempo que as pessoas estão pedindo por isso é algo que nós da comunidade Canva, nós que estamos sempre envolvidos com Canva já estamos pedindo há muito tempo e eu vou dizer para vocês, a grande novidade é que agora acho que a maioria de vocês já sabem através do nosso Facebook post que eu fiz lá mas nós já temos o texto curvado, é isso mesmo então agora você já pode criar esse efeito aqui sem precisar ir lá letra por letra com um só clique de uma forma muito rápida, eu vou mostrar para vocês aqui como é simples vou apertar o T aqui do teclado para poder selecionar aqui um texto para colocar um texto, coloquei o texto, cliquei em cima, fui lá em efeito olha só aqui, curvado, você já vai vir ali você vai poder mudar aqui a graduação, ele tem essa bolinha ali para te ajudar então aqui nesse vídeo eu quero te mostrar alguns truques porque eu já venho testando esse efeito há um tempinho quero mostrar alguns truques para você conseguir um efeito legal algumas ideias para você aproveitar então vamos lá, a primeira coisa que eu quero falar aqui é sobre esse logo esse logotipo aqui que eu acabei de criar o pessoal perguntou lá na comunidade, no Facebook, como é que foi criado então a primeira coisa foi o seguinte, você tem que buscar uma inspiração eu busquei lá uma inspiração, fiquei pensando em barbeiro eu tenho um amigo no Brasil que é barbeiro e eu queria criar um logo para ele esse aqui não é o logo dele ainda mas eu dei o nome ali e vou colocar o nome dele depois mas enfim, depois que eu pesquisei a ideia que eu queria eu comecei a pesquisar por elementos aqui dentro do campo o que eu sempre faço, eu pego uma cor de fundo no caso aqui preto, que era a cor que eu queria utilizar então eu nunca uso totalmente o preto escuro eu coloquei aqui 1B, 1.8, 1B essa foi a cor que eu escolhi aqui e daí eu vou lá em fotos, fui lá em fotos e procurei por textura então eu procurei por black texture e aí eu encontrei essas texturas aqui e aí eu encontrei aquela textura, que é uma textura como se fosse se eu não estou enganado, ela deve estar por aqui como se fosse um... no fundo, é essa aqui como se fosse ali um couro, tá? então eu fui lá, encontrei aquela textura e coloquei lá achei que ficou bem legal e aí com base nisso eu comecei a brincar na criação do meu logo então eu fui lá, escrevi Tony Barber, ok? e procurei uma letra, que é essa While More Warnate, que é uma letra mais vintage que tem também aqui, vou aproximar aqui para que vocês possam ver então olha, ela tem como se fosse aquela letra meio mexicana, meio vintage essa foi mais ou menos a ideia na hora da criação então pessoal, a dica que eu quero dar para vocês é que quando vocês forem fazer o efeito aqui vocês não precisam fazer isso mas é uma coisa que eu aprendi fazendo os testes aqui desse efeito então eu vou apertar o C aqui para colocar um círculo, ok? coloquei o círculo, vou diminuir o círculo aqui mais ou menos vou colocar ali no meio certinho e para quem não sabe, eu já expliquei isso anteriormente mas se você quiser colocar no meio certinho, vem aqui em posição e coloca no meio certinho está no meio, eu vou trabalhar aqui e agora o que eu vou fazer? eu vou escrever o que eu quero no caso, eu vou apertar o T aqui o que está escrito ali? Tony Barber então vamos lá, Tony Tony Barber, ok? fui lá, coloquei Tony Barber é claro que eu não vou colocar o tamanho agora que eu quero mas eu sei que eu quero colocar os meus elementos dentro desse círculo e por que eu estou usando isso aqui? você não precisa fazer isso, eu repito mas eu gostei de fazer dessa maneira porque para mim foi mais fácil vou clicar aqui em texto curvado agora o que eu vou fazer? eu vou ajustar o meu texto de acordo com aqui o tamanho da minha a curvatura da minha bolinha aqui você pode ver que aqui, por exemplo se fosse isso aqui, já ficaria aqui dentro, ficaria legal mas eu posso ajustar um pouquinho mais para abrir um pouco mais para deixar ele um pouco mais homogêneo olha que bacana e assim você vai brincando é claro que você vai ter que escolher a letra que você vai utilizar no caso aqui é o Way More então vamos lá, vamos colocá-la aqui ou você pode fazer por fora colocar a bolinha dentro tipo assim olha só, vou mostrar para vocês vou destravar aqui vamos fazer aqui colocar a bolinha por dentro que assim você faz em volta da bolinha mais ou menos para poder ficar certinho então feito isso, olha só vamos deixar em um lugar aqui ficou bonito, ficou legal aqui para mim já está bem bacana por que eu faço isso? porque às vezes, quando eu estava criando eu estava começando a testar esse efeito às vezes eu fazia isso aqui e não me tocava não ficava aquele círculo correto então agora eu faço em volta aqui para ficar bem certinho olha só vocês viram que ficou bem centralizado bonitinho e pronto e aí você faz a mesma coisa com a parte de baixo então eu escrevi lá São Paulo Brasil não vou fazer de novo para que vocês vejam mas eu escrevi lá e coloquei aqui embaixo certinho para ele ficar o mais circular possível feito isso eu travei os dois aqui vamos lá vocês podem ver aqui rapidinho vou travar aqui eu ensino tudo isso na Unicam eu ensino você a criar um logo profissional desde o começo até o final a criação de uma identificação identidade da marca conceito de design enfim é tudo isso e aqui, claro já tinha pesquisado os elementos então esse elemento aqui é uma caveira eu procurei lá aqui dentro Vantage School se eu não estou enganado School Vantage foi isso que eu procurei e aí eu fui procurando ali para ver se eu encontrava acabei que tem algumas aqui muito legais eu achei esse daqui interessante porque é como se fosse um barbeiro eu acabei não mudando a cor que eu queria só mesmo mostrar para vocês então vou copiar daqui mesmo vamos colocar ali embaixo colocamos aqui embaixo vamos colocar no meio certinho ver se está no meio está no meio certinho vamos colocar um pouquinho para cima aqui lembrando que você tem que levar em conta a identidade da marca e tudo mais então esse elemento aqui ele é chamado Stroke coloquei lá Stroke foi lá rapidinho vamos colocar lá e assim vocês têm uma ideia de como está ficando aqui o logo depois eu coloquei mais uns elementos procurei por cerveja beer para poder colocar essas cervejas aqui coloquei em inglês mesmo beer e fui montando para poder ficar assim para depois mostrar lá para o meu cliente no caso o meu amigo não está muito centralizado aqui ainda mas depois eu corrijo e aqui o outro logo o outro logo eu fiz uma curvatura um pouco menor como vocês podem ver esse aqui é um efeito já de couro mesmo esse aqui eu falei couro mas esse aqui parece mais couro para poder dar aquela ideia de velho então barril velho cervejaria artesanal São Paulo então se tiver algum erro de português aí por favor me corrija nos comentários aproveitando já deixa nos comentários de onde que você é e se você gostou da novidade para eu poder passar para o pessoal do Cambo Feedback como é que a comunidade brasileira está aceitando aí essa nova essa nova aquisição essa novidade do Cambo então deixa nos comentários aí tá então aqui eu fiz uma curvatura bem pequenininha só vocês podem ver aqui então o que é legal desse efeito tá pessoal vou desagrupar aqui para que vocês possam ver se você for editar dá dois cliques ele volta mas ele deixa ali para mim atrás olha só como se fosse uma sombra do que o efeito é de como o efeito está para que você possa ter uma ideia tá porque não faria sentido você fazer a edição em curva então ele deixa dessa maneira aqui para que você possa ver como é que está então foi lá vamos supor que eu quero adicionar mais né barril velho cervejaria Brasil sei lá vamos deixar assim o que vai acontecer olha só ele fez aqui já a modificação para mim aí agora vou lá em efeitos e vou começar a trabalhar minha curva tá levando em conta pessoal o que você precisa levar em conta também é o tipo da letra que você está utilizando tá você pode ver que essa letra ela tem aqui um serifzinho aqui que vem aqui para trás e acaba ficando um pouco maior se sobressai a OL então tudo isso tem que ser levado em conta na hora da sua criação tá então você tem que ser bem criativo aí com a sua ideia então vou mostrar para vocês aqui uma uma outra ideia de criação que eu fiz deixa eu voltar aqui como é que estava mais ou menos acho que estava aqui aí pronto eu achei muito legal vamos supor que você queira criar aí vamos lá vamos pegar um coraçãozinho eu achei essa essa ideia bacana então esse vídeo aqui é muito especial um vídeo extraordinário porque eu não ia gravar vídeo mas como o Canva liberou essa funcionalidade para a gente contar para vocês eu decidi gravar um vídeo aqui especial então vamos lá vamos supor que você pega um coraçãozinho aqui né eu vou mostrar para vocês vocês já vão entender o que eu estou tentando fazer para vocês verem as possibilidades que tem esse efeito isso é muito bacana então amamos amamos o Canva ok então vamos lá vamos colocar isso aqui então vamos dizer que a gente quer fazer uma curvinha aqui não sei se vai funcionar exatamente como eu preciso ó já ficou legal né então vamos dizer que você quer fazer uma curvinha mais aberta aqui mais ou menos assim vamos colocar aqui olha só que legal né você pode colocar lá dentro você tem que reduzir o tamanho da letra é claro né se você quiser colocar lá dentro vamos colocar e aí vamos duplicar isso aqui colocar mais ou menos aqui só para a gente brincar enfim a imaginação é de vocês né e daí vocês vão brincando ver o que vocês acham aí depois eu vou tirar daqui ó porque que eu estou usando o coraçãozinho como base só para poder começar a criar um coração você pode vir aqui colocar outra letra aqui embaixo fazer um outro efeito enfim você pode fazer esse aqui de baixo para cima tá então para o outro lado aqui olha só lá ele está como vamos ver como está esse aqui esse aqui está com 83 então esse aqui eu vou colocar 83 negativo olha só 83 negativo você pode vir aqui digitar ou você pode apertar com a teclinha do mouse também que vai tá pessoal então vou colocar aqui menos 83 menos 83 pronto olha só você já pode ir fazendo ali trabalhando os seus efeitos que é muito muito bacana isso vai dar tenho certeza que vai dar muita asa para a imaginação de todos vocês aí espero que vocês tenham gostado aproveitem brinquem com efeito eu vou fazer mais vídeos depois falando um pouco sobre os efeitos sobre as possibilidades que dá para se fazer mas eu queria mesmo fazer esse vídeo de lançamento para mostrar para vocês um pouco mais sobre essa funcionalidade espero que vocês tenham gostado se gostaram deixe o seu like se inscreve no canal e um abraço deixe o seu comentário aí tchau tchau